Eu pedi numa oração ao querido São João Que me desse um matrimônio São João disse que não, São João disse que não Isto é lá com Santo Antônio Eu pedi numa oração ao querido São João Que me desse um matrimônio Implorei a São João, desse ao menos um cartão Que eu levava a Santo Antônio São João ficou zangado São João só dá cartão Com direito a batizado Implorei a São João, desse ao menos um cartão Que eu levava a Santo Antônio Matrimônio, matrimônio E está lá com Santo Antônio São João não me atendendo A São Pedro fui correndo Dos portões do paraíso Disse o velho num sorriso Minha gente eu sou chaveiro Nunca fui casamenteiro São João não me atendendo São João não me atendendo A São Pedro fui correndo Dos portões do paraíso Matrimônio, matrimônio E está lá com Santo Antônio Eu pedindo uma oração Ao querido São João Que me desse um matrimônio São João disse que não São João disse que não Estelar com Santo Antônio Eu pedindo uma oração Ao querido São João Que me desse um matrimônio Tão, 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 tão Isto é lá com Santo Antônio Amém.